Se tivesse ideia infinita, ia ter vídeo todo dia, então coloca uma ideia aí nos comentários. Vai ser um vídeo que eu não tinha gravado aqui antes no canal, beleza? Que vai ser tipo um vlog, tipo o Zach faz, que vai lá, vai... Eu vou mostrar meu pré-treino, vou mostrar eu treinando, vou mostrar meu pós-treino também. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, que é bem mais fácil de gravar, comenta aí nos comentários, beleza? Se esse tipo de vídeo vai ficar bom, porque é mais fácil de gravar, não precisa ficar pensando em ideia tal, é só meio que o vlog, então comenta aí. E agora eu vou ali tomar minha vitamina de banana, beleza? Que eu vou fazer banana, leite, aveia e toddy no liquidificador, um copão cheio e vou tomar. Isso aí é meu pré-treino, que é carbo, porque aveia tem muito carbo. Ah, não sei, só sei que carbo, carboidrato antes do treino é bom e proteína depois. Então agora eu vou comer, tomar essa vitamina de banana com aveia, que aveia é muito carbo, carboidrato e depois eu vou comer uns 4 ovos ou ovo com happy 10 igual do vídeo da rotina lá. E é isso aí, vamos lá que eu vou fazer a vitamina. Isso aí é louco, muito rápido, velho. Bom galera, agora eu vou tomar aqui minha vitamina e daqui a pouco eu vou treinar, beleza? Hoje é treino de perna, vou então treinar coxa e panturrilha. Então assiste o vídeo aí, tomar aqui, esperar um pouco, né? Senão eu vou vomitar e... Bora treinar. Então galera, vamos começar o treino. Eu vou fazer o agachamento caminhando. Eu vou fazer isso aqui, fazer o máximo, eu vou fazer quando eu chegar lá na parede. Eu vou fazer alguns agachamentos, uns 10, 20, sei lá, vou fazer agachamento. Aí eu vou voltar e quando eu chegar aqui de novo, eu vou fazer mais agachamento. Aí eu vou continuar caminhando, entendeu? Até morrer, até cansar, até eu não subir mais, entendeu? Então, bora lá. Agora eu vou fazer a panturrilha na escada. Ficar subindo e descendo assim com o pé. Que porra de música. E aí 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 Cansado E aí Vou fazer a caminhada De novo Só esperar um pouco Porque eu tô muito cansado Vou fazer a caminhada E fazer o negócio de panturrilha de novo Bora Agora vou fazer a passada de novo Caminhar agachando E vamos lá Yeah She's got some nice long hair And you know that she's a bad chick All the boys there can't help it It's a habit Clothes that she wears Short skirt and a jacket I just wanna get her all alone On a mattress I just wanna have it I just gotta have it Rumors all around Say her body is fantastic All natural Not a piece of fur is past it Headin' to her toes Yeah, they say that she's a latch Yeah, the whispers all around Say she has a reputation Don't believe it till I see it So I want a demonstration And I've always learned it better With a hands-on education So I need a private session If you get what I am saying And they say that she's not easy No, she's really complicated But that only makes it better And it's got me so excited Galera Passa lá no canal do André Beleza? O André PH O canal dele também é de calisteria E ele faz isso Estrutoriais Movimento O cara já consegue fazer Até com o planche Então vai lá no canal dele Beleza? Se você quiser pesquisa André PH Ou vai aí no link da descrição Que tá aí Beleza? Então é isso aí E bora pro último exercício Que é o de panturrilha Então galera Deixa o like aí Beleza? Se inscreve no canal Vai no grupo do canal Beleza? Que tá muito foda lá Tem mais de 180 pessoas Então vai lá Beleza? No grupo do canal Se inscreve aí Comenta Vai lá no canal do André Então deixa o like aí Comenta ideias de vídeo E fala se você gostou Desse formato de vídeo Beleza? Fica aí Vou trazer muito mais Então vai treinar seu arrombado Valeu Falou E fui E se inscreve no canal Transcrição e Legendas por Query